Fala aí pessoal, para quem não me conhece, está chegando aqui nesse meu canal simpático pela primeira vez, meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, compartilhando aí um pouquinho das coisas interessantes que eu vejo e que eu presenciei e eu posso estar compartilhando isso com vocês. Estou aqui novamente em Itaipuaxu, Maricá, domingo, tempo meio barro, meio tijolo, bastante vento, olha as folhinhas do poquê, o que nós vamos fazer hoje, qual é a missão do meu aí? Eu tenho feito uns vídeos de driving, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, vou pegar o carro ali, a gente vai em dois pontos hoje, a gente vai lá no final da Avenida 1 e depois de lá a gente vai pegar essa pista aqui e vai novamente ali por volta da rua 83, que era no meu local, para quem é antigo de Itaipuaxu vai conhecer, lá onde é o Clube Céu, vamos nessa? Antes de nós continuarmos e eu virar a câmera, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho galera, o sininho aí ele funciona para você receber notificações de vídeos novos, meus, E não esqueça de dar um like aí também não, lembrando que o like é muito importante para o canal, né? Para a gente conseguir atingir mais pessoas. E comentem, interajam comigo, digam para mim de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado, de qual país. Vamos nessa, vamos nos divertir? Obrigão, vamos nessa. Olha só galera, como é que está o mar hoje, né? Às vezes as pessoas que não moram aqui, elas chegam em um dia que o mar está extremamente agitado e tal, e fica com essa impressão, né? Da praia, mas olha como é que está hoje, tá vendo? Tem umas formaçõezinhas de lagomar aqui, ó. Se aqui que tem essa areia aqui um pouco mais, é mais, ela é mais íngreme, né? É, é de caída, tá assim, imagina esse aquarema que é um pouco mais reto. Esse aquarema deve estar lotado de lagomar. A gente vai lá, ó, lá no final da avenida 1, né? Aqui tem, as pessoas às vezes confundem, tem a avenida 1 e ali a rua 1. A rua 1 é diferente de avenida 1. A gente vai lá primeiro, dá um rolezinho lá, depois eu vou pegar o carro e passar aqui, ó. Até lá na 83. Vamos nessa? Chegamos aqui, ó, na avenida 1 aqui. Tive que parar o carro distante, ó, porque está cheio. Está tendo uma espécie de evento de futebol ali, ó. Vou mostrar pra vocês, vamos lá. Está bem animado, está cheio. E olha aqui, está ventando pra caramba, né? E praia e vento não combina muito, né? A galera se divertindo aí atrás, aí. Ó, a praia é cheia. Tá vendo? Óbvio. Galera, eu estava tentando filmar dali, ó, a partir dali, ó, o quiosque das conchas, mas muito, muita poluição sonora, muita gente escutando música, e a música dá direitos autorais aqui no vídeo. Olha aí como é que está o evento aí de... Se não me engano, é um evento de futebol, hein? Tá? Tá cheio, ó. Inventando pra caramba, ó. Tá ventando muito. Então, olha a bandeirinha ali, ó. O mar. É bem agitado, mas está formando esses lagomares aí. Interessante. Vamos ver como é que está aqui, ó. É ruim que sempre tem alguém com caixinha. É quase que impossível você chegar num lugar e não ter música. Próximo jogo na quadra 2. PH do Deco, Maurinho e Pedro. Valendo o jogo pela chave de vendedores. Pode fazer na 1, então. Pode fazer na 1. Ó, vem ver aqui. Vai, 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 vai. Extremamente cheio, né? Muito divertido, né? Agora vamos pegar o carro lá de novo. E agora vamos fazer aquele driving até 83. Como eu já expliquei, né? Esse aqui, de repente, possa ser um dos pontos mais animados aqui da Orla. Esse aqui da Avenida 1. Pegar o carro lá. Aí, vamos nessa. Começando aqui da Avenida 1. Aí, tudo cheio, ó. Tudo cheio. Movimento danado. Vários, várias músicas. Cada lugar toca uma música diferente. Isso aí dá uma poluição. Uma poluição. Não, só um ar assim, fora do normal. Mas, enfim. É normal, né? Isso aí faz parte. Não é uma crítica negativa. É só uma observação. Olha aí. O evento de... Vamos nessa. Tudo cheio, ó. Vamos nessa. Vou botar uma musiquinha pra gente ir até... Até a... Até a... 82... Ali é 83. Vamos até a 83 mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 83 é basicamente ali na frente, ali, ó. Chegando, ó, ao antigo clube céu. Lembra que antigamente, eu, meus pais, minha tia, Maria, a gente acampava lá na frente. Época de carnaval, aí tinha um carnavalzinho por aqui, aqui exatamente onde a gente tá passando agora. Vou parar o carro aqui e já volto. Ó o céu aí, ó. Esse é o antigo céu, ó. Tá vendo? Das antigas, isso é muito antigo, cara. Vou parar o carro e já volto. Aí tá vendo aí, esse lado aqui já é bem mais calmo, né? Tem bem menos agitação. Aqui é um lado mais tranquilo de você ver. Acho que a garotada fica lá na Rua 1. Aí, ó o céu aí, ó. Isso é muito antigo, isso era um pub. Isso aqui na década de 90, eu vinha pra cá direto. E aqui era tudo de barro. Olha aí. De frente às Ilhas Maricais, a Rua 83, é essa aqui, ó. E aqui também tem um... Tem a questão da urbanização, né? Tá chegando aqui agora, ó. Estão pintando as faixas aí. Isso aqui, começaram a pintar aí esse mês. Ali na frente ali tem uma quadra de futebol de areia, né? Futevôlei. Caraca, não acredito que o objetivo fica me fugindo. Aqui é um lugar muito bonito, né? Tá vendo? Essa parte aqui é bem preservada. De restinga. Restaurante ali, ó. Ou alfacinha. Não sei se é um restaurante vegano. Realmente eu não sei. Mas fica bem localizado aqui, ó. Bonito aqui, né? Essa parte de cá é muito legal. Ali que a quadra ali, a galera fica jogando futebol ali. Muito legal. Quando tá muito movimentado também, aqui tem um camarada que ele fica alugando aqueles triciclos de bicicleta pra você fazer um pedalzinho em você e a sua esposa levar seu filho pra passear aqui nessa orla aqui. Aqui eu tenho um pedaço de orla bem grande também. Só tem uns pedaços que não... que eles não fizeram calçadão é por causa do... em relação a... a questão ambiental mesmo, né? Tá vendo aqui? Aqui é bem pra dentro e ficou bem... a restinga ainda ficou bem preservada. Já tem lugar aí que a restinga é fininha e eles não podem fazer a intervenção. Mas eu acho que um deck de madeira poderia ser feito. Enfim, só acho. Aí, saca. A galera quer ficar brincando aqui, ó. Top, né? Então é isso aí, galera. Queria mostrar pra vocês o... esse dia de domingo aqui. Não passei nenhum verão aqui ainda. Tô com a expectativa boa aí pra... final de outubro, né? Que já começa a esquentar. Isso aqui deve ficar provavelmente cheio tanto de dia quanto a noite. Como eu já falei, é um bairro muito populoso. É muita gente que mora aqui. Só nesse distrito aqui, ó. Eu acho que mora mais gente. A população é maior do que a população de Saquarema. Pra você ver a quantidade de gente que tem, né? Mas não poderia ser diferente, né? É... Embora, como eu sempre falo, é uma cidade híbrida, né? Ela pertence à Baixada Litorânea e também pertence à região metropolitana. Aí você tem uma experiência de região dos lados morando do lado de Niterói. De Niterói, ali, pertinho do Rio Interno, ônibus direto pro Rio, normalmente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri